Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo puro, é sim E você pode se queimar Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo, nosso Deus é fogo puro, é sim E você pode se queimar Existia um exército chamado Filisteus E tinha um gigante querendo brincar com Deus E apenas um menino Foi o nome do Senhor Bom dia povo de Deus Povo abençoado, povo santo, povo cheio do Espírito Santo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde Deus abençoe Para que seus planos se realizem Para que o desejo do seu coração Tenha acima de tudo a benção de Deus Bom dia meu amor Bom dia meu amor, meu pastor Minha família pão da vida Ovelhinha do nosso Senhor Jesus Do nosso coração, né Um bom dia bem, bem, bem especial Cheio da presença de Deus Bom dia Comunicação entre Deus Nós e vocês Muito bem Amados queridos de Deus Vamos falar hoje sobre verdade A verdade A verdade que Deus ama A Bíblia Sagrada diz que O inimigo é o pai da mentira E Jesus disse Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida Aleluia Vamos ver alguns versículos Onde Deus fala sobre verdade Nós estamos vivendo, meus amados Numa época em que a verdade é menos prezada É verdade As pessoas não acreditam na verdade absoluta Cada um constrói a sua própria versão da verdade Que se ajusta ao seu modo de viver A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade Diz que Ele é a verdade Isso significa que Ele é a personificação da verdade Não há verdade nenhuma fora dEle E Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade E só Jesus pode remover as vendas dos nossos olhos As amarras da mentira Que nos impede de viver de forma feliz e de forma digna Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Veja o quanto isso é importante, amor Verdade Jesus dizendo Se não for pela verdade, você não terá salvação Aleluia Não terá salvação Olha só o que fala aqui em João 8, 32 E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Está falando que a verdade é libertação Olha Salmo 119, versículo 160 A verdade é a essência da tua palavra E todas as tuas justas ordenações são eternas Ou seja, os seus preceitos, a sua lei Aquilo que o Senhor fala aos nossos corações A verdade ela traz santificação Eu sei que muitas vezes por falar a verdade Muita gente sofre Paga um preço alto Mas a vantagem de falar a verdade E andar com a verdade É que você tem o apoio de Deus João 17, 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Oh glórias a Deus Glóvado seja o teu nome Vamos ver aqui no Salmo 25, no versículo 5 Guia-me com a tua verdade E ensina-me, pois tu és Deus Meu Salvador E a minha esperança está em ti O tempo todo Aleluia Amados, queridos de Deus Veja bem Observe uma coisa comigo Analise o mundo agora sim Rapidamente Veja quantas pessoas vivem a vida de mentiras Veja as mentiras que estão no mundo E que as pessoas às vezes não percebem Que estão sendo enganadas Você vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 A palavra dizendo O Deus desse século Que é o diabo Segou-lhe os olhos Para que não vejam a glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Ou seja, o inimigo Ou seja, o inimigo tapa os olhos daqueles que vivem do pecado Para que não vejam Jesus como salvação de Deus Veja quantas pessoas estão no vício Nas drogas Recentemente eu tenho visto muitos vídeos Especialmente dos Estados Unidos e de São Paulo Vídeos de pessoas usando a droga K9 Acabando com a sua saúde Destruindo a sua saúde Pessoas que apostaram durante anos Em cursos superiores Em cursos de especialização E de repente essas pessoas foram entregues à mentira Começaram a usar A bebida alcoólica com a ilusão da felicidade De buscar alegria E a bebida alcoólica Ela é uma porta aberta para outras drogas E da bebida alcoólica foram para a maconha Foram para a cocaína Outros para o crack Por fim entrou no K2, K4, K9 E agora as pessoas estão com a vida destruídas Eu fico olhando aquela quantidade de pessoas que estão na rua Usando drogas Pessoas que não têm absolutamente nada Do ponto de vista espiritual e material Porque não tem Deus na vida Porque não tem nada E elas não se apercebem a mentira Que o diabo enfiou elas Acreditando que aquilo traria para elas Momentos de felicidade Imagina aí meus irmãos Quantos começaram usar droga Pensando na alegria que ela poderia proporcionar Quantos não participaram de rodadas de bebidas Buscando a felicidade E o diabo os enganou Dizendo que a felicidade seria encontrada Através do copo de bebida alcoólica E posteriormente através da cocaína e de outras drogas E essas pessoas destruíram as suas vidas e suas famílias Aleluia Por causa da mentira Por causa do engano Veja por exemplo Veja por exemplo um homem bem casado Ele tem sua esposa Seus filhos Seu lar Seu trabalho De repente ele arranja um amante Começa a destruição da sua família Uma família desajustada Vai criar filhos desamparados Tudo isso por causa de que? Da mentira A ilusão do pecado A ilusão da falsa felicidade O inimigo trabalha com bandejas Oferecendo o pecado Bonito Se alguém arrumar uma bandeja Bem decorada E colocar no centro dela Uma carne podre Antes que você sinta O odor Você não saberá Que é uma carne podre Aleluia E quando você descobrir Pode ser tarde demais Esta mensagem Na oração da manhã É um alerta Para que as pessoas saibam Que tudo que Deus quer É a felicidade delas O inimigo trabalha Com a mentira Enganando Muita gente Caiu nos braços Diamantes Homens Mulheres Destruíram seus lares E você pode perceber Que depois de envergonhados O inimigo zomba Dessas pessoas Rir na cara delas Ah Você caiu na minha Hein KKK Olha aí o que é que você era Você era uma mulher casada Você era uma mulher de bem Você tinha o respeito Da sua família O respeito da família Do seu esposo O respeito dos seus filhos Agora Agora você é Uma vagabunda Uma prostituta Alguém jogado na sarjeta Pisado por Satanás A palavra de Deus diz Que o sal O sal Se for insípido Quer dizer Se não temperar Ele não serve Para outra coisa A não ser Para ser pisado Pelos homens O que isso quer dizer Deus estava falando O sal Se você for temperar A comida E você provar E ver que aquele sal Não tem efeito nenhum Para temperar Aquele alimento Você como dono de casa O que é que você faz Joga fora Jogando fora Está jogado na terra E jogado na terra O que é que acontece Pastor Jogado na terra Todo mundo vai passar por cima A mentira do inimigo É para jogar O nosso nome no chão No livro de Jeremias A palavra diz Ó Senhor Fonte das águas vivas Infelizes São aqueles Que te abandonaram E tiveram seus nomes Escritos no chão Ou seja Seus nomes Caíram por terra Foram pisados Por tantas pessoas Quantos homens de Deus Mulheres de Deus Não estão vivendo Essa triste experiência Pregadores famosos Pregadoras Que traíram Seus cônjuges Que traíram a Deus E hoje ninguém quer mais As portas das igrejas Se fecharam Não é um prostituto É uma prostituta Não caiu em adultério E aquela pessoa Que tem a agenda cheia Passa a não ter mais nada E passa a viver uma vida De infelicidade De tristeza A Bíblia diz Que Satanás É o pai da mentira Jesus Quando a divertia Alguns judeus Que rejeitavam A verdade Disse-lhes Que aqueles Que estavam agindo Como filhos Imitando ao seu pai Quem vive no engano Da mentira Age como o diabo Enganando E sendo enganado Desse modo Cristo deixou claro Qual era a origem E a essência Da mentira E do engano O diabo Desde o princípio Afastou-se Da verdade de Deus Cometendo toda sorte De males Tornou-se contrário A verdade Que é Cristo E leva as pessoas A mentirem Se enganarem E destruírem Suas vidas Veja O que Jesus Falou em João Capítulo 8 Versículo 44 Vocês pertencem Ao pai de vocês O diabo E querem realizar O desejo dele Ele foi Homicida Desde o princípio E não se apegou A verdade Pois não há verdade Nele Quando mente Fala a sua própria língua Pois é mentiroso E pai da mentira Aleluia Veja que Jesus Estava dizendo Que vocês Pertencem Ao pai de vocês Isso é muito grave Isso é muito grave Jesus estava dizendo Que o mentiroso Assim como nós Chamamos Deus de pai O mentiroso Chama o diabo de pai Porque ele é o pai Da mentira Às vezes Você pode mentir No negócio Achando que está Levando vantagem Ah Eu vou Vou ter um lucro Bom aqui Vou dizer que Isso aqui é bom Mesmo não sendo Você pega Aquele dinheiro Que você ganhou Enganando alguém E aí O que é que acontece Você perde A comunhão Com Deus Olha o que falou Tiago No capítulo 4 Versículo 7 Portanto Submetam-se a Deus Resista ao diabo E ele fugirá de vós Pode até você ser tentado Todos nós somos passivos De tentação E o inimigo Ele vai lhe tentar Exatamente Naquilo que ele é pai A mentira O marido mentir Para a mulher A mulher mentir Para o esposo O filho mentir Para o pai O pai mentir Para os filhos A mãe mentir Para os filhos Não faça isso Isso não é bom Quando éramos crianças Era muito comum A mãe dizer Cuidado Lá vem o papafigo Lá vem o lobo mau Lá vem o véio do saco Metendo medo Nas crianças Naquela instante Ela estava criando Um subterfúgio Para assustar seus filhos E fazê-los obedecer Não saia para a rua Porque vai passar O véio do saco Pega você e leva O grande erro Cometiam Quando faziam isso Porque estavam Exatamente Incentivando os filhos A temerem o véio do saco E não a Deus E a eles próprios Os pais Perdendo autoridade Sobre o seu filho E quando estavam Mentindo Estavam dando Exatamente lugar Para o diabo Trabalhar em suas vidas 1 João capítulo 5 Versículos 18 e 19 Sabemos que todo aquele Que é nascido de Deus Não está no pecado Aquele que nasceu de Deus O protege E o maligno não atinge Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo Está sobre o poder do maligno O mundo todo Está sobre o poder do maligno Meu Deus Como é que eu vou proteger Minha família Como é que eu vou guardar Minha família Falando a verdade Quando eu falo a verdade Deus se aproxima de mim Me tem como filho Aleluia Quando você fala a verdade Deus se aproxima de você E tem você como filho Como filha Você não vai conseguir Proteger seus filhos Falando mentira Verdade Fale a verdade Às vezes pode ser difícil Mas tem que falar a verdade Não deixe que o inimigo Segue os seus olhos Veja aqui o que eu acabei de dizer Segundo a Coríntios 4,4 O Deus desta era Segou o entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem De Deus Ele segue os olhos Para que você não veja Jesus Como a sua salvação Se você não acredita Na salvação Você se entrega A destruição Você não vê saída E isso é terrível Porque na verdade Você vai ter Aquele momento De não encontrar saída E muitas pessoas Por isso Praticam suicídio Desistem de viver Olha o que 1 Pedro 5,8 diz Estejam alertas E vigiem O diabo O inimigo De vocês Anda ao redor Como o leão Rungindo E procurando A quem possa Devorar Meus amados Irmãos Queridas Irmãs A palavra De Deus Nos ensina Nos ensina Andarmos com a luz Com Jesus Salmo 43 Versículo 3 Envia tua luz E a tua verdade Elas me guiarão E levarão Ao teu santo monte Ao lugar onde habitas Você veja Que a palavra Está dizendo Senhor A verdade me levará Ao lugar onde habitas Glórias a Deus Louvado seja o nome Do Senhor A palavra Diz que Jesus Cristo É a verdade Que Ele é o caminho Olha o que fala Efésios 6,14 Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto Da verdade Vestindo a couraça Da justiça Aleluia Louvado seja Deus Eu e você A pastora Jossanete Nós podemos escolher Andarmos com Jesus Cristo Mas para que essa escolha Seja uma escolha Real e verdadeira Nós precisamos Acima de tudo Falarmos a verdade Abandonar mentira Mesmo que nos custe caro Aleluia Mesmo que venha Nos trazer momentos difíceis Mas nós precisamos disso Aleluia Nós devemos pedir a Deus Deus que nos ajude Porque a prática do mundo É a mentira Se você for olhar hoje Em tudo na vida Você vai olhar Existem os mentirosos Os enganadores Todo dia Você vê notícias Na televisão De pessoas Estelionatárias Enganando o povo Tomando dinheiro Aí você vê eles Curtindo Paraísos Turísticos De repente Estão presos Porque acreditaram Na mentira Que nunca seriam pegos Homens mentirosos Mentindo para chegar A gaguar Uma posição elevada Na política Homens mentirosos Até no meio Da justiça Homens terríveis Que um dia Vão estar diante De Deus E pagarão Um alto preço Por não falarem A verdade Esses ouvirão Naquele dia Afasta-te de mim Filho maldito Vai para o fogo Do inferno Preparado para Satanás E seus anjos Mesmo que você Pague o preço Mas fale a verdade A verdade liberta A verdade Nos aproxima De Deus Aleluia Vamos orar A igreja Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Senhor O Senhor sabe Que nós somos tentados Aleluia O Senhor sabe Também Deus Que nós somos Fraquinhos Pai Que nós precisamos Da sua mão forte Sim meu Deus Para nos sustentar Precisamos Deus Do teu olhar Misericordioso Sim meu Pai Pai Nos firma Na verdade Na tua palavra Nos ensina A resistirmos Ao pecado Nos ensina A caminharmos Na tua mão E na tua direção Deus Pai Nós te pedimos Abençoa todos Que estão conosco Agora Pai E nos abençoa Deus Com a tua direção Com teu amor Com teu carinho Com a tua luz Pai Que a luz Do teu santo espírito Fale aos nossos corações Traga para nós Pai A direção A direção A seguir Que tudo aquilo Que o Senhor Ensinou Para o seu povo Esteja em nossos corações Para que possamos Viver na tua presença Deus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado por tudo Abençoa poderosamente Todos que estão conosco Abençoa nossas ovelhinhas Abençoa nossas moderadoras Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Que sustentam a tua obra Com muito amor E alegria Abençoa todos Poderosamente Pai Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa-nos Deus A continuarmos firme Na tua presença Sim Deus Na tua presença Olhando para ti Vendo a tua imagem e semelhança E sabendo que tu és o Deus Que nos segura com a tua potentosa mão Nos ensina a vivermos Debaixo da tua palavra Nos ensina a Deus A vivermos fazendo a tua vontade E recebendo Pai O teu olhar Cheio de misericórdia É isso Pai Que pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Glória a Deus Amém Olha aí Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Abraço Muito obrigado Um abraço Nas nossas ovelhinhas Queremos pedir Que você Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Porque não custa nada Que você vai ajudar A obra de Deus Crescer E vidas Seriam alcançadas Pelo poder Da palavra de Deus Amém Até daqui a pouco Fica na paz Beijo no coração Obrigado A compasilar Cantar, cantar Amar, amar Amar